...de encanamento. Resgate Infernal Resgate Infernal Resgate Infernal Resgate Infernal Resgate Infernal Resgate Infernal A gestão Brasileira é de Artificas. Bem-vindo ao ar, Harry. Bem-vindo ao ar, Harry. Vamos embora. Espera aí, espera aí, o que é isso? Não, 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 não. Não dá o tempo. Nós já estamos em dezembro, cara. O que é que tem? Bob, você prometeu que não ia abrir essa capota ouro. Mas isso foi antes de eu ver esse tempo lindo. Que lindo, que é tão gelo isso aqui. Coloca logo essa capota. Por favor. Você é um criantão, sabia? Eu vou sair, tá? Coloca a capota, senão eu vou descer. Você é maluco. Ah, vocês são dois bebêzinhos. É, Pachowski.